A CPI recomeçou os trabalhos apreciando mais de 100 requerimentos. Um deles pediu a quebra de sigilos telefônico, fiscal e bancário do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. O parlamentar foi apontado pelo também deputado Luiz Miranda, que já depois a CPI, como um dos negociadores da Covaxin, a vacina indiana. O pedido foi aprovado. Os senadores também aprovaram um pedido à Justiça de afastamento da atual secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como Capitã Cloroquina. Ela está na lista dos investigados pela comissão e, por isso, a CPI alega que ela pode interferir nos trabalhos de apuração e, por isso, pediu seu afastamento. Após a fase de votação, o reverendo Hamilton Gomes de Paula iniciou o depoimento. Ele teria recebido ordem do diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, para negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca em nome do governo brasileiro com a empresa Davat. E-mails recebidos pela CPI indicam que o reverendo propôs a compra a 17 dólares por dose de vacina, valor que seria três vezes maior do que o foi negociado pelo Ministério com a Índia. No depoimento, ele disse que não conhece ninguém do governo federal. O presidente Omar Aziz não acreditou nas falas do reverendo. O senhor traz uma história para nós aqui, uma história muito difícil de alguém acreditar. Isso que eu peço a vossa excelência, contribua. Não é possível. O senhor ter usado o nome da primeira dama para mostrar prestígio, o senhor ter falado outras coisas que o senhor disse que era bravada, O ser humano, ele é infalível. Não é porque o senhor é pastor que o senhor não erra também, não comete erros. O reverendo chorou ao falar de arrependimento no suposto envolvimento das negociações entre o Ministério da Saúde e a empresa Davat. Eu queria a vacina para o Brasil. Eu me sinto ter um corpo assim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro, pastor. Nesta quarta-feira, a CPI ouve o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, de Marcelo Blanco, que segundo denúncias que chegaram à comissão, teria participado de tratativas no pedido de propina na compra de vacinas.